Vem a Molotov, o VSM vai ter que dar essa cobertura pro Lucas. Ó, ó, Tom, que? Olha ele! É um Tom, que? Salve galera de boa, sou uma que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês. Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito. Você sendo o prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens. Sou uma case, primeiro link na descrição. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Alias, estou aqui para mais um vídeo, rapaziada. E hoje é um videozinho rápido, só para dar uma atualizada aqui no canal e também no cenário, né rapaziada. Para quem não sabe, para quem não segue os próprios aí no Twitter, que eu acho difícil, mas para quem não segue esse vídeo diretamente para você. Hoje, rapaziada, no Twitter do CSGO aqui, oficial da Valve, né, eles twittaram a seguinte frase, né. Hoje estamos fazendo alterações em nossas diretrizes de elegibilidade de RMR. O que seria RMR, rapaziada? Seria os pontos, né, para o Major, né, rapaziada. Quem poderia jogar, quem não poderia. E eles fizeram essa atualização hoje, agora de último instante, que diz assim, galera. Novas diretrizes de elegibilidade de RMR. E eles comentam assim. Ao entrarmos na temporada de 2021, decidimos revisar algumas das nossas diretrizes de evento. Até hoje, os jogadores eram ineligíveis para participar de evento patrocinado pela Valve. Se eles já tivessem recebido um VAC Ban, ou CSGO, aquele VAC Ban normal que você joga na Valve, né. E se tomasse um Ban, você não poderia jogar nenhum evento Major, oficial, rapaziada. Só os campeonatos que seriam por fora, né. Essas diretrizes não foram atualizadas porque o jogo era novo e todas as proibições de CSGO e VAC eram relativamente recentes. Mas as proibições de VAC agora podem ter mais de 8 anos. Portanto, decidimos atualizá-los. E o que seria isso, rapaziada? Seria que veio uma nova regra, né. Aqui eu vou ler a parte de baixo que vocês vão entender. E por que feliz para o BR, né, rapaziada? Porque o VSM, rapaziada, o VSM, um cara que estou aí nos últimos tempos no CSGO, já provou, joga muito, cara. Já provou muito para todo mundo. Tanto no cenário BR, quanto no cenário lá fora. Mano, já provou para todo mundo, que é um excelente play. E hoje, graças a Deus, ele foi desbanido, rapaziada. Pelo Ban, todo mundo já sabe o Ban, que ele teve, acho que 13, 12 anos de idade. E hoje é totalmente outro cara, já provou. Você já sabe da história toda, né, rapaziada? Um Ban seguir aqui. Seguindo em frente, um banamento do VAC. Só descolarificar um jogador ter um evento se tiver sido recebido menos de 5 anos antes, rapaziada. Ou seja, o VSM, e eu acho que o Jamp, acho que é Jamp que fala, Jamp CSGO, também foi desbanido. E faz outros players, que eu não me lembro agora, rapaziada. Ou se tiver sido recebido a qualquer momento após sua primeira participação de um evento patrocinado pela Valve. Por exemplo, após participação de um qualificador para um evento de RMR. Observe que as proibições de VAC permanecem em vigor com todos os seus outros efeitos. A única mudança é como eles influenciam sua elegibilidade para jogar em eventos patrocinados pela Valve. Existem outras razões pelas quais um jogador pode não ser elegível para participar de eventos patrocinados pela Valve. Experamentos inalterados. Então, tipo, galera, só fez a alteração de players que receberam dentre 5 anos antes. Quem recebeu depois foi desbanido. E pode jogar aí o Qualifier, pode jogar o Major, pode jogar tudo relacionado à Valve. Fechou? Esperamos que você esteja tão animado quanto nós para os próximos eventos RMR de 2021. Fique ligado para mais informações enquanto nos dirigimos para o próximo mês, que é nesse outono. É uma atualização foda. Parece que agora a Valve realmente está olhando para o CS e vê que precisa de atualizações necessárias mesmo para os campeonatos. E não só de caixas, rapaziada. Porque nos últimos tempos é só skin e caixa que a Valve olha para o CSGO e acha que é só isso, mano. Porque, querendo ou não, é a coisa que mais dá dinheiro no cenário, né, rapaziada? Obviamente dá mais lucro para eles, mas eles têm que olhar para o jogo, a jogabilidade do jogo. Tem que mudar mais coisas. Para mim, galera, na minha opinião, acho que deveríamos entrar mais map pool. Ter mais mapas aí. Atualizarem mais mapas. Criarem mais mapas jogáveis. E ter muito mais atualizações além só de caixas e skins. Fechou, rapaziada? Então, foi esse o vídeo. Só deixar essa atualização, esse update aí para vocês. Beleza? Espero que vocês gostem. Outros não vão gostar. Eu sei disso. É óbvio. Sempre tem haters. Sempre tem fãs apoiando. Não é isso aí, rapaziada. Cada vez o Senador BR está ficando mais forte aí. E bora para cima. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Se você quiser mais vídeos assim de atualizações, rapaziada. Só me dá aí o feedback no vídeo. Comenta aí o que você achou. E é nóis. Valeu, falou e fui.